Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Tia de olhos, cê quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparecer frágil pra enganar o corpo Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Recorrer o risco sem medo de apaixonar Todos os detalhes sobre mim, mas se me paga um homem Ela quer bandear, sabe que a laje no morro já é outro em bar Ela não tem frescura, caso seu batom borrar Todos os detalhes sobre mim, mas se me paga um homem Se me paga um homem, se me paga um homem Ela é Patrícia Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Ela quer bandear Ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Redição limitada igual a mim não há ninguém Percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche com seu vazio Talvez o paraíso é só que tão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparece frágil pra encamar o clã Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar É correr o risco sem medo de apaixonar Todos detalhes sobre o mundo Nascer no bairro nome, se convida uma falha Ela quer bandear Sabe que a laje no morro já é o fim bar Ela não tem frescura caso se batom borrar Todos detalhes sobre o mundo Nascer no bairro nome, se convida uma falha Ela quer bandear Ela quer bandear Ela quer bandear Ela quer bandear Aplausos